Vamos lá de novo. Olha os bichos voando aí. Então baixando. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Isso aí é o lote que eu moro. Vamos lá de novo. 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 Aproveitar o sabadão Sabadão dia 18 O bicho tá aí desse jeito Vem azar de novo Tá piscando Agora a galera vai tentar dar uma baixada Pra finalizar o vídeo Um bocado Galera aí de novo Tá piscando Galera tá baixando aos poucos Galera aí de novo 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 Galera aí de novo